O Culpado E pela minha insistência vejo a recompensa que tem hoje em dia Notei logo no começo que o dinheiro era sua ambição Com amor lutei para impedir, mas não consegui mudar seu coração E pelo tempo que te amei, desacreditei que o nosso amor morreu Minha vida passei te adorando, camado te amando e o tempo correr Agora você está casada, és amada, tem tudo o que quis Eu aos poucos estou morrendo, sozinho sofrendo, sou muito infeliz Música E pelo tempo que te amei, desacreditei que o nosso amor morreu Minha vida passei te adorando, camado te amando e o tempo correr Agora você está casada, és amada, tem tudo o que quis Eu aos poucos estou morrendo, sozinho sofrendo, sou muito infeliz Música 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 Música